Fala galera do nosso canal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, e hoje eu separei um assunto aqui para vocês, um assunto que eu sei que os homens vão gostar bastante, que é como ganhar braços rápidos, então eu vou trazer seis dicas para vocês, eu tenho certeza que vocês implementando, se vocês não fazem nenhuma delas, vocês colocando pelo menos uma delas em prática, já vai dar uma boa diferença nos seus treinos, e se vocês conseguirem implementar essas seis dicas na rotina de vocês, vai com certeza trazer uma mudança bem rápida no braço de vocês, para botar aquela braçaria de respeito, então a primeira dica não vai contar nessas seis, é uma dica extra, e essa dica vai valer não só para o braço, mas para o corpo todo, até o dia 30 desse mês, todo o site Probiótica, o que você comprar lá utilizando o cupom Pacho, você vai estar concorrendo a esse kit aqui, lá no site Probiótica existe o kit Pacho, é o kit que todos os meus atletas usam, o Ei 100%, creatina, pré-treino Epic, e vem uma shakeira, então você até o dia 30, utilizando o cupom Pacho, lá no site Probiótica, você vai estar concorrendo a esse kit aqui, além do cupom Pacho te dar aquele desconto, vai estar concorrendo a um kit de respeito, pode ajudar nos treinos e ajudar a botar aquela braçaria, aquele peitoral em dia, então vamos lá galera, primeira dica, para bíceps, primeiro exercício, tentem trabalhar o exercício com carga, progressão de carga e fazer uma pirâmide, por exemplo, começou, eu sugiro a rosca direta, com barra em pé, exercício mais básico, raizão mesmo, então começa lá com 15, 20 movimentos, movimentos, uma carga um pouco mais leve, vai fazendo aquecimento, sobe a carga, uma carga para falhar ali, entre 10 e 15 movimentos, depois disso, é interessante que você dê um intervalo maior, um intervalo longo, subiu a carga, uma série para 8, 12 movimentos, dá um bom intervalo, aí a carga braba mesmo, aquela carga nervosa, para sair ali 6, 8, 6, no máximo 10 movimentos, com boa técnica, com boa contração, com bom controle, mas, daí indo a falha, e utilizando essa carga, e uma carga alta mesmo, uma carga para destruir, seria interessante ao final dessa série já meter aquele dropzão, então, digamos lá, colocou, primeira série lá de 15 a 20, você colocou 10 cada lado, depois, 10 a 15, você colocou mais 5 cada lado, depois mais 5, depois mais 5, então, chegou na falha lá, 8, 9, na 9 não foi mais, soltou, tira 5, primeiro drop, tira mais 5, segundo drop, acho que com os dois drops, você já vai sair do primeiro exercício, assim, arrebentando, depois, segundo exercício de bíceps, que que eu oriento vocês, a colocar um exercício diferente, um estímulo diferente do que vocês estão acostumados, então, a gente já fez um exercício com mais carga, né, já utilizamos o drop, o bíceps já saiu pegando, eu vou colocar uma dica para vocês aqui, é antiga já no canal, um vídeo bem antigo, esse vídeo aqui, deve ser de 2016, 2017, é uma adaptação que eu faço, vocês podem fazer na rosca Scott no cabo, como o Douglas está fazendo aqui no vídeo, ou numa máquina de Scott mesmo, então, eu vou gravar para vocês aqui a tela, é o seguinte, ó, eu vou deixar sem o som, ó, coloca uma carga, para que vocês consigam fazer 10, 12 movimentos, né, travou o braço ali, bem estabilizado, vocês vão fazer inicialmente 3 movimentos, então, o Douglas fez 3 movimentos, e ele pausou 5 segundos, vejam que a hora que ele pausa, eu ainda fico dando uma forçada ali, depois ele vai fazer 4 movimentos, veja que ele está trazendo com bom controle, boa contração, eu coloquei no cabo para ele poder ter esse pico de contração, quarto movimento, ó, eu forço ele, 5, 4, 5 segundos ali, agora ele vai para 5 movimentos, então, no começo, como ainda está mais fácil, domina bem esse movimento, controla, busca a dor, procura a dor ali, vocês tem que judiar do bíceps, não tem um dó dele, 5 movimentos, agora eu fiz uma pausa embaixo, ó, ele não está estendendo total, para não machucar o cotovelo, ele mantém uma cena de flexão, e forçando, 5 segundos ali com o bíceps ativado, agora 6 movimentos, ó, veja que agora, a expressão de dor dele já começa a aumentar, já dá uma arrancadinha um pouco maior, mas bem controlada, ó, 6, daí segura 5 segundos, e esse aí é o Douglas, o pedreiro aí, está comigo há bastante tempo, olha lá para cá, quanto o monstro cresceu, e agora são 7 movimentos, veja que nessa aí ele já está falhando, ele precisa de uma ajudinha para fechar, se você não tem uma ajudinha, valeria uma roubadinha ali para finalizar, e ele faz 7 movimentos, então, uma sériezinha dessa, vocês já vão sair, com aquela sensação que, já deu, já dá para ir embora, então, 3 séries dessa, 3, 7, então, ó, carga para 10, 12 movimentos, 3 repetições, 5 segundos de intervalo, 4 repetições, 5 segundos de intervalo, 5 repetições, 5 segundos de intervalo, 6 repetições, 5 segundos de intervalo, e 7 repetições, aí finalizou a primeira série, 3 séries dessa, vocês vão ver que em 2 exercícios, vocês já vão sair com a sensação que o bíceps arrebentou, depois disso, coloca ali um terceiro exercício, poderia colocar um quarto, talvez uma pegada martelo, uma inversa, mas eu colocaria mais um exercício ainda, numa pegada mais supinada, poderia ser uma rosca direto no banco 45, que vocês vão alongar mais o bíceps, mas vindo desse com carga, e colocando um estímulo bem diferente, como é essa estratégia aqui, vocês já vão ver que vai pegar muito, mas precisaria de mais um exercício ainda, para sair legal, depois disso, vamos para o tríceps, então vocês vão, digamos, treinar bíceps e tríceps no mesmo dia, vamos para o tríceps, tríceps, o que a gente faria? Começar com tríceps na mesma estratégia, progressão de carga, 15, 20 movimentos, segunda série, 10 a 15 movimentos, progressão de carga, a partir disso, já começa um intervalo maior, para vocês conseguirem colocar uma carga maior, 8 a 12 movimentos, e daí a última série, para trabalhar de 6 a 10 movimentos, 6 a 12 movimentos, uma carga bem alta, e daí jogar aqueles dois dropzinhos, igual vocês fizeram com bíceps, vai sair, já no primeiro exercício, com tríceps arrebentando, eu colocaria um tríceps no cross mesmo, na cordinha ali, bem estabilizado, sem roubar, acho que ficaria bem legal, então galera, para tríceps, eu vou sugerir, como um segundo exercício para vocês, esse aqui, tríceps no cabo, banco a 45 graus, eu começo com uma ótima, um ótimo controle de movimento, e vou indo até ficar mais difícil, continuo fazendo o movimento completo, depois que não vai mais, eu faço algumas repetições parciais, o que eu sugiro para vocês, coloca uma carga que vocês consigam fazer, em torno de 10, 15 movimentos, e que consigam fazer, com bom controle, vai levando, tem que chegar ali pelo 8, 10, já está mais difícil, tem que estar já, sofrendo, vai até perto da falha, viu que vai falhar, o que vocês vão fazer, é igual aquela estratégia, que eu utilizo no leg, com os atletas das parciais, quando eu vejo que não vai mais, que falhou, e você vai guardar, você tira alguns movimentos parciais, então teoricamente, se você conseguiu fazer 10 inteiras, você ainda vai conseguir tirar, mais umas 10 parciais, você pode fazer essas parciais, de duas formas, você pode fazer ela em cima, ou pode fazer curta também, ou as duas, por exemplo, falhou, não foi mais inteira, desce, 5 parciais embaixo, não vai mais, 5 parciais em cima, 10 parciais em cima, o que você aguentar, se você acertar bem a carga, e for fazer aí, as parciais embaixo, e as parciais em cima, você vai conseguir, provavelmente, fazer mais 5 de cada, se você tiver com essa carga, bem ajustada, se você for fazer, só parcial alta, você vai conseguir tirar, umas 10 pelo menos, e daí, nossa quarta dica, então, primeira dica de bíceps, carga, progressão de carga, no básico, rosca direta, depois o método Terecético, eu mostrei no vídeo com o Douglas, patríceps, progressão de carga, no tríceps corda, depois, esse método, de repetições parciais, aqui no banco 45, com corda, e daí, a quinta e sexta dica, é a gente colocar, um estímulo a mais, na semana, então, vocês vão ter lá, um dia de braço, vocês estão priorizando, treino de braço, então, você vai ter, um treino isolado de braços, o que seria legal, deixa o teu treino de peito, e o teu treino de costas, longe do treino de braço, o que eu iria sugerir, começa a semana com peito, segunda-feira, terça-feira, costas, quarta, você vai dar o teu descanso, quinta, vai fazer ombro, lá por sexta-feira, você vai fazer braço, para você ter um intervalo longo, entre peito e costas, para o treino de braço, aí, o que vocês vão fazer, no dia que você treinar peito, você já vai ativar bastante o teu tríceps, então, eu colocaria no final, uns dois exercícios de tríceps, poderia ser, acho que nem vale, nesse dia, colocar um método, tão extenuante, como esse aqui, que eu mostrei, eu colocaria uma corda, ali, poderia usar progressão de carga, depois, um segundo exercício, para tríceps, né, três séries cada um, e vocês dariam um bom estímulo, de tríceps nesse dia, então, você já vai aproveitar, aqui no supino, você trabalhou bastante, seu tríceps, e vai colocar mais um, ou dois exercícios, para tríceps nesse dia, e dar um bom estímulo, e daí, ter alguns dias de descanso, para o treino de tríceps isolado, na terça-feira, quando você vai fazer costas, mesma coisa, costas, é um pouco maior o treino, é um treino mais desgastante, então, eu colocaria um exercício, para bíceps, eu acabaria o treino de costas, e iria lá, e faria umas três, quatro séries, de um exercício para bíceps, é um exercício isolado, bem caprichado, e teria mais um estímulo semanal, em bíceps, aí daria, pelo menos, dois, três dias, de intervalo, desses treinos, e repetiria braço, daí, de forma isolada, usando essas dicas, então, está aí, as seis dicas, para vocês estarem utilizando, no treino de braço, eu tenho certeza, que vocês implementando isso, na rotina de vocês, vai trazer grandes resultados, para vocês, e, se você ainda quiser saber, mais informação sobre treino, aprender mais, ter mais, estratégias, para estar utilizando o treino, nesse domingo, esse domingo, é dia 26, exato, dia 26 de março, a partir das oito horas da noite, é o lançamento do curso, além da genética, é um curso, onde vocês vão estar recebendo, diversas paneles de treino, de nível iniciante, intermediário, nível avançado, e vídeos sobre técnico de intensificação, técnico de execução, e vai estar ajudando bastante vocês, eu tenho certeza, e nesse domingo, das 20 horas, até as 23h59, vai estar com uma super promoção, de lançamento, então, se você quer, ter mais estratégia de treino, mais conhecimento, fica de olho, nas minhas redes sociais, domingo, das 20h, às 23h59, o lançamento do curso, além da genética, por apenas, R$69,90, então, fica de olho, e não perca, estamos juntos. E aí E aí E aí E aí E aí